Vamos para a primeira palestra, né? Sem mais delongas aqui. Eu quero chamar o Renan. Pode entrar, Renan. Seja muito bem-vindo. Oi, boa tarde, Gabriela. Tudo bem? Tudo certinho e com você? Tudo bem também. E aí, preparado? Podemos começar? Vamos falar sobre PIX, sobre alguns meios de pagamento. Vamos lá. Isso aí. Vai ser muito bom. Tenho certeza. É uma ótima apresentação. Obrigado, Gabi. Deixa o pessoal colocar aí. Beleza. Vamos colocar o slide aqui. Pessoal, boa tarde. Eu quero falar com vocês hoje, uns 30 minutinhos aqui, sobre como a gente está observando o PIX e os meios de pagamento de agora até o final de 2023. e o que a gente pode esperar desses meios de pagamento, de novidades aí. Mas, principalmente, a gente ouve muito falar sobre PIX, mas aqui eu quero trazer uma visão mais específica para a Software House, para a empresa de software, empresa RP, ou de software que trabalha com meios de pagamento. E eu queria apresentar para vocês aqui o que a gente está olhando do mercado e como que vai ser nos próximos meses, nos próximos quadrimestres. Uma conversa rápida aí para a gente entender um pouco esse cenário. Eu sou o Renan. Eu faço parte aqui da TecnoSpeed. Eu sou gerente de produto do PlugBank, que é a operação de software aqui dentro da TecnoSpeed, a equipe que cuida dos produtos de integrações financeiras e bancárias. Então, nós temos aqui, sob minha gestão, o produto Boleto, PlugBoleto. Nós temos o PlugPIX também, que é a nossa integração de API de PIX. A consulta de crédito e API de pagamentos. Então, esses são os principais produtos da área financeira aqui da TecnoSpeed que eu estou trabalhando diariamente com eles. Então, hoje o PIX é um dos nossos principais produtos aqui na TecnoSpeed. E eu quero trazer um pouco desse panorama para vocês do que está acontecendo no PIX. O que eu vou falar com vocês aqui hoje? Primeiro, as mudanças e novidades no PIX e Boleto. Falar um pouco sobre a iniciação de pagamento, que não se caracteriza necessariamente por um meio de pagamento, mas é uma nova tecnologia do PIX que deve mudar bastante coisa. E também, no final, quais são as oportunidades que eu enxergo aqui conversando com os clientes da TecnoSpeed, vendo as aplicações práticas do PIX no cenário da Software House. Então, vai ser um roteiro bem rápido. Bom, eu queria começar, então, falando sobre o PIX. Sobre qual que é o cenário atual. Vamos tirar uma fotografia do que está acontecendo agora no PIX. O que já está acontecendo? Onde que a gente está hoje? Nós temos hoje uma popularização e democratização do PIX. Então, transferências B2C, B2B, C2B, C2C. Hoje, o PIX se popularizou e democratizou os meios de pagamento digital. E aqui a gente tem que olhar para a revolução que o PIX está trazendo, não colocando ele do lado do cartão, do boleto, quer dizer, do cartão, de crédito, débito, e os meios de pagamento digital. Mas sim o quanto que ele contribuiu para digitalizar muita gente que estava no pagamento offline. Seja no pagamento fazendo, pegando o boleto na mão e indo pagar na lotérica, ou seja, a pessoa que vai no banco fazer um depósito, ou que paga em dinheiro em espécie. Então, o PIX, ele democratizou os pagamentos digitais, né, de forma geral. E a gente já tem, hoje, muito bem implementado as transferências PIX. Aquilo que você pega e manda o dinheiro de uma chave PIX A para uma chave PIX B. Nós temos agora, começando a entrar no mercado, o PIX Saque e o PIX Troco, né, que são modalidades de PIX que permitem que consumidores façam saque de dinheiro em espécie em estabelecimentos comerciais que estejam habilitados a fazer essa modalidade. Nós temos também, chegando agora, o PIX Cobrança, e em breve o PIX Automático de Cobrança. Então, é uma modalidade de PIX voltada para um documento de cobrança. E nós temos também o boleto híbrido, que já está, muitas empresas já está disponível, mas os bancos começaram a disponibilizar agora, que é o boleto que vem com o QR Code PIX para liquidação da cobrança. E o que está pela frente? O que a gente não tem ainda funcionando, mas que deve vir pela frente? O primeiro é o PIX parcelado garantido, que também, eu vou explicar para vocês, tem um outro termo que eles estão utilizando, que é o Buy Now, Pay Later, que é uma nova modalidade de pagamento aqui para o Brasil, disponibilizada através do PIX. Nós temos o PIX Internacional, que agora o Banco Central do Brasil e começa a criar comunicação com outros países, visando facilitar transações financeiras através da modalidade PIX. E nós temos a iniciação de pagamento, que é um novo mecanismo do PIX, que eu vou explicar um pouco melhor, e que melhora a experiência do usuário, e também facilita e digitaliza alguns processos, que para a Software House vai ser bem interessante. Então, essa é a fotografia do momento atual, janeiro de 2023, quando eu estou aqui fazendo a palestra para vocês. Esse é o cenário que a gente tem hoje. Algumas pessoas podem falar assim, ah, mas eu entro lá no meu aplicativo de carteira digital e ele me oferece um PIX parcelado. Por que ainda está por vir? Vou explicar daqui a pouco o que significa isso. Bom, vamos passar por cada um deles que está vindo por aí. O que é o PIX Saque e o PIX Troco? O PIX Saque e Troco são modalidades de PIX que possibilitam a devolução de um troco de um PIX em forma de saque ou realizar um saque em dinheiro em espécie. Então, por exemplo, você tem lá na sua conta corrente R$100, e você quer fazer um saque de R$100. Você faz um PIX desse saque para o estabelecimento comercial, e o estabelecimento comercial te dá o dinheiro em espécie naquele momento. O PIX Troco é você receber o troco de um PIX em dinheiro. Então, por exemplo, você tem que pagar R$90 para o estabelecimento comercial, você faz um PIX de R$100 e ele te devolve R$10. Então, essa é a modalidade do PIX Saque e o PIX Troco. Isso está começando a chegar no mercado agora, ainda é algo que a gente vê muito pouco, e ele está começando a sair disponível nas APIs bancárias. Então, a gente começa a observar um movimento dessa nova modalidade de PIX, e essa modalidade oferece novas possibilidades para o consumidor. Permite que o consumidor não faça saques somente na lotérica, no caixa eletrônico ou na própria agência bancária. Possibilita que faça saques em outros estabelecimentos que estejam habilitados também. E pode ser utilizado pelos ERPs para segmentos lixados e mais específicos. Mas a gente olha isso como uma aplicação um pouco mais voltada para o usuário final. A empresa não se beneficia tanto dessa modalidade. Tanto que é algo que o Banco Central não está divulgando tão forte, os bancos também não estão divulgando tão fortes, porque é mais uma modalidade disponível, mas que não vai ter a mesma popularidade das outras modalidades de PIX. Então, se eu sou uma software house, vamos olhar isso daqui só se eu tiver algum segmento específico que vai usar esse tipo de aplicação. Mas vamos deixar ele aqui quietinho, que a gente não precisa mexer com ele. O próximo que vem pela frente é o PIX agendado. O que é o PIX agendado? É você criar um documento de cobrança que seja feito através de PIX. Aqui é diferente a gente falar do PIX agendado, daquele PIX que nós pegamos no celular e agendamos um PIX de uma data tal para fulano. Isso não é o PIX agendado. O PIX agendado que a gente está falando aqui, a gente está falando de um documento de PIX que comportaria-se mais ou menos como se fosse um boleto. Ou seja, eu emito um PIX agendado para fulano onde eu vou receber por PIX daquela pessoa quando ela bater ali o QR Code. e isso tem uma característica de cobrança. Mais ou menos como eu pego o código de barra do boleto, aqui eu pego o código de barra do PIX. Isso aqui é o principal motor que faz as pessoas olharem e interpretarem que o PIX vai substituir o boleto. Porque ele começa a ter, o PIX agendado, ele começa a ter todas as características do boleto. Então ele começa a ter ali mais informações, mais dados das duas pessoas que estão transacionando dinheiro. Ele tem uma data de vencimento. Existe uma perspectiva que os bancos adicionem possibilidade de cobrança de juros, possibilidade de protesto, enfim. Existem tecnologias bancárias que ainda não estão implementadas nessa modalidade, que ainda está chegando, mas que ainda está muito incipiente. Então, hoje a gente consegue fazer alguns PIX agendado em algumas modalidades bancárias, em alguns estabelecimentos financeiros, mas o PIX agendado ainda tem uma série de limitações. A primeira delas, e muito importante para quem trabalha com empresa, é a garantia de crédito. Hoje, quando você emite um boleto e ele se transforma em um documento de cobrança, você pode protestar, você pode fornecer para o banco aquele boleto como uma garantia de crédito. Você vai lá no banco, pega todos os seus boletos, coloca na mesa do gerente, ele te dá crédito a partir daquela cobrança, porque é uma garantia de recebimento futuro. O PIX agendado ainda não é possível fazer isso. O banco ainda não tem essa tecnologia integrada. Ainda, outro ponto também que tem uma certa limitação é que isso não é um documento impresso. Isso ainda não é um documento impresso e a gente tem uma cultura muito forte das pessoas de imprimir o boleto e pagar na lotérica, imprimir o boleto e pagar no banco. Então, existe essa cultura muito enraizada ainda nas pessoas que pagam, transacionam dinheiro em espécie. Mas esse ponto, ele não é interessante para o banco. O banco, ele quer cada vez mais que as operações sejam digitais, porque a operação em espécie, ela tem um custo para o banco, intrínseco à operação, e que no digital esse custo não existe. Quando você paga um boleto na lotérica, por exemplo, você tem players envolvidos ali que têm um custo dessa transação. Então, esse é um ponto de desinteresse para as instituições. Outro ponto também, como eu falei, o Pix ainda está sem muitas informações. Então, você não vai conseguir protestar, você ainda não tem um vínculo muito grande de informações daquele boleto com o sacado do boleto. Então, ele ainda é uma modalidade que está muito imatura para ser implementada dentro do contexto de cobrança das empresas de hoje. Mas a aplicação, ela pode funcionar bem com cobranças recorrentes e convênios, desde que esteja atrelada a um documento de cobrança. Qual documento de cobrança é esse? É o boleto. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas eu acredito que os documentos de cobrança, eles devem se adaptar a esse cenário. E quem está se beneficiando hoje do Pix agendado, também, são convênios e tributos. Outra informação aqui é o Pix automático. O que é o Pix automático? Ele está dentro do contexto do Pix agendado, mas ele vem para substituir os convênios e simplificar o débito automático. O que é esse Pix automático? É eu automatizar uma cobrança de Pix. Então, hoje, quando eu quero que uma conta seja paga automaticamente, eu tenho que fazer uma programação de débito automático. Ou seja, eu vou lá, por exemplo, eu tenho o meu celular da Claro. Eu vou lá, pego o meu celular da Claro, pego minha conta e olho lá. Quero ativo a funcionalidade de débito automático. Só que eu tenho que olhar qual banco que recebe a conta da Claro. Ah, eu quero pagar minha conta de energia, né? Aqui no Paraná é Copel. Eu tenho que ver se o meu banco tem um convênio com a Copel. Porque, senão, esse débito automático não funciona. O Pix automático, ele quebra isso. Por quê? Porque o débito automático, ele precisa que a Copel faça um convênio com cada um dos bancos para que ela possa ter essa modalidade de recebimento. Já o Pix automático quebra essa necessidade desses convênios bilaterais. Então, ele automatiza o débito automático retirando umas burocracias dali. Então, isso funciona muito bem para a cobrança recorrente, para, por exemplo, uma academia que ela quer cobrar a mensalidade do cliente. Ela funciona muito bem para uma telecom que quer cobrar automaticamente da conta do cliente. Ele vem para substituir a modalidade principalmente do débito automático. Então, é um sistema único. O Pix está dentro do sistema do Open Banking. E aí, esse sistema é aberto para que as instituições bancárias elas possam fazer essa integração. Temos também pela frente o Pix parcelado garantido, que é o Pix baseado em crédito. Então, o que é isso? Isso aqui é um mecanismo de crédito para eu oferecer para o meu cliente como uma forma dele pagar a conta utilizando uma operação de crédito. Então, eu faço um Pix, mas esse Pix está garantido por risco bancário. E olha só que interessante. A gente falava assim, mas já tem cartão de crédito. Por que o cliente vai querer usar o Pix garantido? Lembra do que eu falei lá no começo que o Pix está democratizando as transações digitais? Olha só como o Pix vem crescendo em comparação aos demais meios de pagamento. Então, o Pix já passou. Ele passou o cartão de crédito. Ele passou todos os meios de pagamento como a operação mais realizada financeira. Então, aquela pessoa que não tem acesso ao cartão de crédito, ela tem acesso ao Pix e ela vai poder fazer uma operação de crédito. E aí, vocês podem perguntar assim, como eu falei lá no começo. Ah, mas eu já vi isso acontecer. Eu recebo lá uma notificação no celular da minha carteira digital que fala que eu posso fazer um Pix parcelado. Aquilo lá não é o Pix parcelado. Não é o Pix garantido em cima do Open Bank. Aquilo lá é a instituição financeira embutindo uma operação de empréstimo pessoal naquela transação. Então, basicamente, ela faz a transação usando um crédito pessoal. Aquilo lá não é o Pix parcelado ainda. Ele ainda não está disponível. Não foi disponibilizado pela tecnologia do Banco Central ainda. Mas as empresas encontraram uma forma de fazer que não está errado. Não tem problema nenhum. Só estou explicando para vocês aqui do ponto de vista tecnológico. E aí, esse modelo, ele traz o conceito que é o Pix que a gente chama de Buy Now, Pay Later. Que é o quê? É uma modalidade onde eu posso comprar agora e pagar depois. Então, o Banco Central está disponibilizando um mecanismo de garantia que permite que a empresa ela cobre do cliente para receber no futuro utilizando a plataforma do Pix. Permite que o consumidor crie um compromisso de pagamento com uma compra realizada e esse compromisso seja garantido através de crédito e, principalmente, com risco atrelado. E aí, tem toda a operação bancária envolvida. Isso faz parte também do ecossistema do Open Bank. É uma coisa que existe lá fora e que o Banco Central está internalizando para cá. E aí, vocês podem pensar assim, mas e o boleto? Onde fica o boleto nessa história toda? Vai acabar? Para onde vai o boleto? O boleto, ele está ganhando muita força com o boleto híbrido. O que é o boleto híbrido? É o boleto normal, documento de cobrança com o QR Code Pix para fazer liquidação do documento. O que acontece no boleto híbrido? O banco faz uma emissão de um boleto e dentro do banco, ele atrela um Pix àquele documento de cobrança. Ou seja, aquilo fica conectado dentro do sistema bancário. Se o cliente paga o boleto, aquele Pix é dado baixo. Se o cliente paga o Pix, aquele boleto é dado baixo como pago. Você pode perguntar assim, mas não tem o risco da pessoa pagar os dois? Então, quando vem ativamente do banco, não. Porque essa liquidação, ela acaba sendo imediata. Os bancos, eles estão trabalhando nas suas tecnologias para fazer com que isso seja de uma forma muito rápida. E aqui, sim, nós temos, então, todas as vantagens do boleto com o imediatismo do Pix e a facilidade do Pix. Ou seja, eu posso fazer um pagamento de Pix, de um boleto usando o Pix. Ou seja, eu trago tudo aquilo que tem de vantagem, mas eu não deixo o boleto de lado. Ou seja, ainda serve como garantia de cobrança, ainda pode ser protestado, pode ser cobrado multa, pode ser cobrado juros. Eu posso fazer alteração no documento. Eu tenho todas as vantagens do boleto, todos os benefícios que o boleto oferece. E ainda assim, eu tenho o Pix. Então, hoje, essa é a modalidade que ela mais vem crescendo, que é o boleto híbrido. Só que o boleto híbrido nativo. Eu não preciso contratar uma carteira digital para emitir um boleto com Pix. Eu não preciso contratar uma empresa de meio de pagamento para fazer o meu boleto híbrido. Eu posso fazer direto com o banco. Já tem, já está disponível. Eu consigo fazer direto com o banco, caindo na minha conta bancária. Hoje, o plug boleto da TecnoSpeed já tem essa integração disponível com os bancos de forma nativa. E, principalmente, a gente tira... O boleto híbrido, nas integrações bancárias, ele está tirando os arquivos de remessa e retorno do caminho. Então, essas modalidades estão surgindo em web services. E isso facilita também todas as partes envolvidas. Outro ponto também que está sendo interessante são as taxas mais atrativas. Os bancos estão com taxas atrativas para fazer boleto híbrido, principalmente no Banco do Brasil, que é um parceiro forte da gente aqui na TecnoSpeed. E todos eles, quando fazem o pagamento do boleto pelo Pix, a liquidação é imediata e a compensação também. Então, o boleto veio recebendo inovações, ele está cada vez mais uma ferramenta melhor e está muito em alta para receber pagamentos até a modalidade do boleto híbrido. Beleza? Vamos falar agora de iniciação de pagamento. O que é esse negócio de iniciação de pagamento? O ITP. O ITP, ele é como se fosse... Ele é um Pix, tá? Então, ele é uma plataforma... Ele é uma tecnologia que está dentro do Pix, tá? E ela é uma plataforma iniciadora de pagamentos. Ou seja, imagina que eu estou aqui, ao invés de eu ter A e B transacionando de um para o outro, eu estou estartando uma iniciação de pagamento. É como se eu iniciasse um script dentro do sistema do Banco Central. Então, o ITP, ele é uma plataforma iniciadora. Quando eu inicio um pagamento Pix, a gente está falando aqui da modalidade Pix, eu autorizo com que o banco do meu pagador, quer dizer, do meu sedente, vá na conta do sacado e pegue o dinheiro de lá. Então, é como se eu jogasse uma varinha lá e pescasse o dinheiro da conta do cliente que está pagando. Na prática, funciona mais ou menos como aquela autenticação ou alfa que a gente utiliza nos sistemas. Fazer login com o Google, com o Facebook, na prática é mais ou menos assim. Eu quero pagar por iniciação de pagamento, eu faço uma autenticação no meu banco e essa autenticação, ela autoriza aquele pagamento acontecer. E aí, não é mais eu enviando dinheiro de A para B. É B vindo buscar o dinheiro na conta de A. E essa plataforma, ela faz parte do projeto do Open Banking. Funciona mais ou menos assim. Eu tenho lá uma interface onde eu vou fazer o meu pagamento. E aí, eu vou lá e coloco pagar a minha compra e eu quero pagar usando a iniciação de pagamento. Na hora que eu faço o pagamento, eu vou para a tela de consentimento, onde eu faço a autorização dessa cobrança. Então, eu vou lá e dou um ok, autorizo a cobrança. Eu sou automaticamente redirecionado para o meu banco. Então, se eu estou ali no celular e eu tenho um aplicativo do Banco do Brasil e eu estou fazendo via ITP, eu vou ser redirecionado. Igualzinho a gente faz ali no Google. Eu aperto alugar com o Google, eu sou redirecionado para o Google. Isso vai acontecer com o banco. E aí, lá no banco, eu vou confirmar a transação. Eu vou falar, estou confirmando que eu vou autorizar que a loja ABC faça um saque na minha conta, no valor de tal. E aí, essa conta. E aí, feito isso, termino o pagamento. Veja que isso elimina toda aquela questão de, pô, eu fiz uma compra no e-commerce. Aí, eu vou lá, pego o meu celular, ou eu faço, leio o QR Code, ou então, eu pego o meu celular, copio a chave Pix, colo a chave Pix, faço o pagamento da chave. Ou então, eu tenho que pegar lá no e-commerce, eu pego, vou lá no banco, abro o aplicativo do banco, colo a chave e aí, depois, eu faço o pagamento. Então, isso daqui facilita a experiência do usuário. Mas, o que muda para a gente? Imagina o seguinte. Imagina que eu estou, eu dando consentimento em uma operação, isso abre um precedente para um monte de outras inovações. Não é ali que eu quero que vocês se concentrem. É nessa parte aqui. Por quê? Lembra que eu falei do Pix agendado, que eu poderia fazer um Pix automático, que eu faria um débito automático? Com o ITP, isso fica mais forte. Por quê? Porque, a partir do momento que eu faço uma compra recorrente, então, por exemplo, eu chego lá na academia e faço minha inscrição. Ao invés de eu ir lá e agendar seis Pix para fazer o pagamento, eu dou consentimento e uma autenticação única. Então, eu autorizo que a academia cobre de mim, durante seis meses, o valor X. O que vai acontecer? Com esse consentimento único, a academia vai fazer a cobrança automática. Então, eu dou um consentimento só e aí eu posso fazer o pagamento. Isso tanto para fixo quanto para variável. Por exemplo, eu tenho uma conta que... Por exemplo, uma conta de energia. E eu posso autorizar nesse consentimento que seja cobrado de mim até 300 reais de forma automática. Se passar disso, não cobra. Eu dou consentimento único e as minhas contas são cobradas em débito automático dentro daquele limite. Então, aqui, a gente tem uma série de automações que podem ajudar nesse sentido. E aí vem um outro plus também. Esse é o começo. Mas a ideia do Banco Central é levar isso para outros meios de pagamento, como cartão de crédito. E aí eu elimino a necessidade do cartão físico, porque na hora que eu for pagar no cartão de crédito, ao invés de eu digitar todo o cartão e tudo, pegar o cartão e digitar na internet, eu faço o quê? Eu dou um consentimento. E aí essa operação é feita no cartão de crédito. Então, olhem para a plataforma iniciadora como o começo de uma outra onda de novidades, que vai automatizar ainda mais os meios de pagamento. Para quando é isso? Já tem o ITP para PIX no Open Banking. Já tem lá na plataforma do Open Banking, já está disponível. Mas a gente ainda não tem as instituições financeiras trabalhando com isso. Então, a gente tem que lembrar que, para a gente poder utilizar, nós, empresas de software, nós não conseguimos ir lá no Open Banking e fazer uma operação, a não ser que nós formos instituições financeiras credenciadas e certificadas. Eu dependo do banco ir lá fazer esse processo para trazer, disponibilizar para a gente. Ou, por exemplo, já existem players de meios de pagamento que já estão trabalhando com o ITP. E eles disponibilizam porque eles são instituições financeiras. Então, a gente demora um pouco ainda para isso ficar disponível para a gente. Mas, já existem alguns integradores que estão se conectando diretamente com o Open Banking também. E nós, da TecnoSpeed, também estamos olhando para esse mercado. Porque isso é uma modalidade nova de PIX que pode surgir e pode ainda revolucionar ainda mais os meios de pagamento daqui para frente. Então, a tendência é que essas tecnologias vão cada vez mais modernizando os meios de pagamento. Bom, o que a gente abre, então, para software houses? Quais são as oportunidades que se abrem para software houses nesse contexto? Primeiro, olha só como que está crescendo as transações de PIX para empresas. Então, aqui, é o quanto está crescendo as transações peer-to-be. Que é o quê? People to business. Ou seja, a gente está numa crescente e está muito forte as transações pessoas para empresas e também empresas para empresas também está crescendo. Então, não quero que aqui a gente se apegue à transação pessoa física-pessoa física. Porque isso é uma coisa que para software houses não tem muita relevância. Mas, sim, as transações financeiras que acontecem dentro do contexto da pessoa jurídica. Que são transações entre pessoa jurídica e de pessoa física para pessoa jurídica, no caso do varejo, por exemplo. Se a gente olha para o quanto está crescendo, nós, empresas de software, temos que olhar para isso porque provavelmente o cliente do nosso cliente está lá querendo pagar por PIX. O principal lugar onde o PIX está crescendo é no e-commerce. O e-commerce disparou nos últimos meses em utilizar PIX para receber. E o e-commerce precisa do PIX dinâmico, que é aquele PIX que tem a chave única, que serve para fazer conciliação de pagamento, que eu já vou falar um pouco mais. Então, no e-commerce, o PIX já é o maior meio de pagamento, já passou os outros meios de pagamento e ele está trazendo benefícios também, não só na parte do... em relação à facilidade, mas também à conversão dos e-commerce. E os e-commerce também têm se utilizado de estratégias de desconto para facilitar isso. Então, como o PIX tem um custo de transação menor para o varejo, você vê muitas lojas utilizando desconto no PIX para receber. Por quê? Porque a liquidação imediata e não tem... tem um fator aí que é muito importante. O PIX no e-commerce, ele não permite que o consumidor se arrependa. Quantos boletos foram gerados, que o cliente gera o boleto e fala assim, daqui a pouco eu pago, porque o boleto tem vencimento de três dias. No PIX isso não existe, o cliente paga na hora. Comprou, pagou. Então, a taxa de conversão, ela é maior na ponta também. Por isso que vale a pena o cara oferecer um desconto bom. No PIX, às vezes, melhor do que o desconto no boleto. Então, os e-commerce estão se utilizando disso e fica o insight também para se utilizar isso no meio físico. Onde mais que o PIX está crescendo? Vendedores informais, aqui não tem tanta relevância para a Software House, a não ser que for um nicho muito específico. Profissionais liberais já começam a receber no PIX e aqui vai um ponto de atenção importante, que quando a gente faz emissão de NFE, o PIX tem que estar vinculado à nota. Não sei ainda se a NFSE já tem essa necessidade, mas a NFE a gente já tem. Então, quando é emitida uma nota fiscal eletrônica, já tem. Ponto de venda, hoje o ponto de venda é essencial, que tem a PIX, e pagamentos em aplicativos. Então, meios de pagamento de aplicativo é uma ferramenta muito mais inteligente. E aqui tem um outro ponto também que a gente tem que olhar. Não necessariamente eu tenho que olhar só para o momento da venda, mas também outros pontos. Por exemplo, eu estava conversando com um cliente recentemente que estava implementando o PIX para fazer recebimento de inadimplência. Por quê? Porque era uma empresa que precisava liberar o cliente rápido. Então, como é que era o processo? Ah, eu faço um pagamento aqui no boleto ou no cartão. O boleto eu tenho que esperar a liquidação para poder liberar o serviço do cliente. Ou ele paga no cartão, eu libero na hora, mas eu pago uma taxa. Ele implementou o PIX para quê? Liquidação imediata. Caiu na conta, já liberou o cliente. Então, isso facilita bastante processos de negociação. Então, é um ponto também que pode ser trabalhado durante a experiência do cliente. Liberação de crédito. Situações onde eu tenho que fazer pequenos pagamentos. Também funciona. Não pode ser muito pequeno, porque senão a taxa come um valor muito grande, mas pequenos pagamentos também. O que a gente olha? Por onde a gente pode ir em relação à software house? Eu tenho quatro possibilidades. Morder uma fatia do bolo, resolver dores latentes dos clientes, levar mais liquidez para o cliente e inovar no software. Esses são quatro argumentos, quatro argumentos fortes para você trabalhar o PIX esse ano. Vou explicar para vocês. O que é morder a fatia do bolo? Até então, quando a gente falava de boleto, cartão de crédito, quanto que a sua software house ganhava dessas transações? Se o seu cliente está transacionando pelo seu sistema 10, 20, 30 mil reais e ele passa a transacionar 100, quanto que você ganhou com isso? No PIX, é mais uma porta de entrada para você ganhar com o crescimento do seu cliente. Por quê? Como o PIX é muito tecnológico e abriu portas de tecnologia, eu consigo ir lá e oferecer o meu PIX para o cliente. Eu consigo oferecer a minha integração. Eu consigo oferecer um serviço de PIX. Eu consigo colocar um... Não só oferecer a integração bancária, mas também colocar à disposição dele um serviço da própria software house. Olha, você pode fazer usando o meu PIX. E aí, onde que o PIX tem maior aceitação? Isso daqui, pessoal, são estudos dos nossos parceiros e clientes aqui. Isso daqui é... Já é testado, essa informação que eu vou dar para vocês aqui que é super rica. Onde que tem maior sucesso de implementação no PIX? E-commerces, postos de combustível, material de construção, restaurante e auto-peças. Esses são os segmentos que você tem... Vai ter maior facilidade de colocar o PIX nos clientes. Onde que tem baixa aceitação? Pequenos supermercados, pequenas farmácias, padarias e sorveterias. Esses são os segmentos que menos vai dar certo você oferecer PIX para o cliente. Por quê? Se atenta ao ticket médio do seu cliente. O cliente vai pagar um PIX de R$1,00 que ele comprou dois pães, ou ele vai pagar R$5,00 que ele comprou um sorvete, o PIX não vale a pena para ele. Ele tem a maquininha de cartão que cobra dele 2%, 1%, 3%, 5% que seja. 5% de R$5,00 é muito pouco. Agora, um posto de combustível que recebe R$100, R$200, R$300, R$500, R$700, material de construção, R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$1.000, R$200, R$300, R$500, R$300, R$100, o ticket médio mais alto, mas não é tão alto. Esse cara não vai pagar um percentual, ele vai pagar por transação. E aí, essa transação, quando você cobra R$1, R$2, R$3, R$4 na tarifa desse cliente, para ele vale a pena. É mais interessante do que ele pagar no débito, do que ele usar o PIX da maquininha de cartão, que geralmente é cobrado um percentual, e outros gateways de pagamento que cobram percentual também. E ainda tem uma fatia desse mercado que está sendo mal atendida pelos bancos em relação ao PIX. Então, você também pode oferecer para esse cara, quando ele não conseguir ir com o banco dele, o seu PIX também. O que que eu... Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui usando o Tecnopay, que é uma solução de PIX, da Tecnospeed, que permite que a Software House ofereça o seu próprio meio de pagamento de PIX, onde ela recebe por PIX através de chave dinâmica, e esse dinheiro cai na conta, e depois ela transfere para a conta dela. Você pega, por exemplo, uma tarifa de liquidação do Tecnopay, R$0,75, mais a tarifa de emissão do PIX. Então, eu paguei R$0,15 para emitir o PIX, mais R$0,75 na liquidação. Eu gastei ali... Vamos colocar aí que o cliente fez dois PIX para pagar um. Eu gastei R$1,05 de tarifa de PIX e eu vou cobrar R$2 do cliente. Eu ganhei nessa operação R$0,95 por transação do cliente. Isso daqui é cliente nosso que faz com o cliente dele. Agora, imagina que R$0,95 não é muita coisa, mas eu faço 100 transações e são R$0,95. Opa, aumentei o ticket médio do meu cliente. Ele fez mil transações, opa, R$950. Eu tenho clientes hoje que já estão passando de R$10, R$20, R$30 mil, R$50, R$70 mil transações. Quanto que isso agrega? Ah, Renan, mas meu cliente não vai querer pagar R$2. Tudo bem. A nossa ferramenta ela permite que você tenha tarifa flexível, negocie com cada cliente. Entenda o cenário e negocie com cada cliente. E esse é mais uma porta de entrada para eu oferecer uma facilidade para o meu cliente e ser remunerado por isso. Então, o Pix abre uma oportunidade para a Software House de ela morder uma fatia do bolo do banco. Eu vou lá concorrer com o banco. Às vezes o banco vai oferecer uma taxa de Pix para o meu cliente de R$3,50. Eu coloco na mesa uma tarifa de R$2 e eu ganho esse cliente para mim. Ele transaciona mais o meu sistema, eu faço uma retenção desse cliente e ainda ganho com isso. Essa informação eu já coloquei ali atrás. Isso aqui é um panorama. Onde que eu vou oferecer esse Pix? Eu vou oferecer onde eu estou mais propício. Será que eu tenho clientes desses na minha carteira? Outro ponto, resolvedor latente dos clientes. Seu cliente faz venda digital por cartão e paga taxa elevada, quanto você conseguiria economizar com ele se ele pegasse aquela operação que é feita no cartão e convertesse para o Pix? Mesmo se ele desse um desconto, será que ele conseguiria ganhar mais? Como que seu cliente concilia pagamentos por Pix? E aqui está o principal, eu vou deixar isso para falar no próximo slide. Seu cliente faz vendas B2B por Pix já? Como que ele negocia inadimplência? Sua nota fiscal já tem informações do Pix? Seu cliente já teve tentativa de fraude no Pix? A automação de Pix do ERP ela permite eliminar fraude também? Então tudo isso são dores latentes dos nossos clientes. E o principal é a conciliação. Quantas vezes você já foi fazer uma compra e aí você pegou seu celular e o cara falou assim quero pagar por Pix aí o cara beleza a chave é essa daqui aí você vai lá pega o seu celular aqui faz lá pega a chave do cliente e manda para o cliente e aí você manda para o cliente e aí para a empresa e aí o cara fala peraí um pouquinho ele vai lá abre o extrato confere ou então ele recebe um pagamento por Pix ali por uma venda que o restaurante fez por WhatsApp o cara fala ó paguei tá aqui o comprovante ele só um pouquinho entra lá no extrato olha lá vê se a transação realmente aconteceu né quantas vezes você já passou por isso ou então você tem que mostrar o comprovante para o cliente e se a hora que você vai fazer o pagamento o QR Code sai na tela eu pago com o QR Code a liquidação acontece na hora e já está liberada a compra né que é esse processo aqui o cliente faz a compra paga por Pix a conciliação é automática pessoal conciliação de Pix só dá para fazer por sistema não dá para fazer de outra forma só dá para fazer por integração bancária e a conciliação imediata então você pode oferecer isso como um diferencial para o seu cliente para ele abandonar aquele negócio de ficar com a chave lá conferindo o que está acontecendo e ele passa a ter uma conciliação automática e se o seu RP faz a parte financeira dele você já recebe e já faz o lançamento já conclui a venda e já vincula na nota fiscal então isso é um poder de automação que o seu cliente não vai conseguir em outro lugar se não for na RP tá então isso é tudo imediato é tudo automático tá é tudo muito rápido e o outro ponto é levar mais liquidez para o cliente por quê quantos dias o seu cliente leva para receber uma conta do boleto um dia útil dois dias úteis três dias úteis às vezes quatro quatro ou cinco o Pix é imediato pagou caiu na conta então um argumento forte para você trabalhar a adoção do Pix com o seu cliente é a liquidez cara se o cara pagar mesmo que seja um boleto híbrido ele pagou no QR Code o dinheiro caiu na conta na hora então uma parte daquilo daquilo que era pago via boleto passa a cair na conta na hora do cliente olha a proposta de valor que você tem na mão se o cara usar o seu software para emitir Pix você vai ficar liquidado compensado conciliado e vai cair na conta então é outro argumento forte para você trabalhar Pix com o seu cliente e por último o Pix é muito fácil de integrar ele é bem mais fácil do que o boleto tem bem menos informações no momento é bem menos burocrático então você consegue trabalhar direto com o App Service não precisa trabalhar com o KNAB a comunicação é mais fácil é mais simples emitir um Pix é mais simples ou seja você coloca rápido no seu software então é uma inovação que você implementa rapidinho você faz ali funciona e ah pô eu não estou conseguindo não tem mais aquele negócio de liberar no banco então pô eu não estou conseguindo liberar no banco peraí ó tá aqui ó vamos usar o meu Pix primeiro até o banco liberar e aí você usa o da Software House primeiro até o banco liberar então é muito mais flexível pra você conseguir implementar no cliente então o Pix ele permite também você entregar uma inovação do software resumindo pessoal em 2023 Pix se tornou essencial né a democratização do pagamento digital ela explodiu o Pix os bancos eles estão disponibilizando serviços por web services a gente já tem no plug Pix da TecnoSpeed vários bancos integrados e os novos que estão surgindo eles também já estão os outros bancos que a gente ainda não tem a gente já está buscando integração então a gente deve ter aí vários bancos novos no decorrer de 2023 que estão disponibilizando serviços a gente tem o nosso Pix pra a Software House usar e muitas empresas ainda não conhecem o boleto híbrido e também as possibilidades do Pix dinâmico integrado que é o que eu falei pra vocês só pra fazer um parêntese isso aqui se não ficou claro pra vocês que aqui eu não tenho muito tempo passei algumas informações rápidas chave estática e chave dinâmica chave estática é aquela que você vai lá na loja tem o QR Code lá você bate o QR Code tá lá você manda o dinheiro pro cliente chave dinâmica bater o QR Code já vem a cobrança na tela vinculada a uma chave amarrada a uma conciliação então muita gente ainda não conhece isso isso ainda está novo tá então 2023 é a hora do Pix o nosso produto dentro da TecnoSpeach está crescendo muito e a gente está tendo uma excelente aceitação no mercado beleza pessoal o que eu tinha pra passar era isso o pessoal está lançando aí no chat o Ink pra vocês conhecerem também a nossa se vocês estiverem interessados em fazer uma integração rápida pegar uma integração pronta já com vários bancos integrados no Pix e também com a nossa carteira digital que é o TecnoPay só já deixou o link aí pra vocês conhecerem a nossa API de Pix está prontinha só integrar rapidinho não tem que conhecer das integrações bancárias pegar documentação nada super fácil e agora vamos responder umas perguntas aí que eu vi que no chat tem várias deixei pra responder agora pra seguir minha linha de raciocínio aqui nossa Renan maravilha muito muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento bacana né sobre os próximos passos aí do Pix eu mesma assim a gente tem noção né que o Pix realmente veio pra revolucionar mas acho que não tem dimensão do quanto né e aí depois dessa dessa sua palestra eu fiquei realmente muito surpresa até uma coisa que me chamou a atenção foi a questão do Pix parcelado né aí eu queria entender assim o que que pra você quais são pra você as vantagens e as desvantagens de utilizar o Pix parcelado fiquei curiosa legal o Pix parcelado ele possibilita que uma pessoa que não tenha operações que não tenha um cartão de crédito compre parcelado sem que e isso garantido pelo banco e não garantido pela loja por exemplo ah hoje você tem crediário tem algumas empresas que trabalham com crediário digital né que não é mais o carnezinho físico mas é um carnezinho digital mas quem que tá assumindo o risco dessa operação parcelada é a loja no Pix parcelado quem assume o risco é o banco então eu consigo oferecer um parcelamento pra quem tem uma conta bancária mas não tem cartão de crédito legal então aí vou começar aqui pelas perguntas do chat beleza manda ver a gente tem aqui da Laís né ela quer saber se dá pra fazer uma automação com a chave Pix do cliente esse ponto é o que eu falei ali no final né a chave do cliente ela é a chave estática ela é como se fosse o número da conta é não dá pra fazer automação com essa chave estática tá eu não consigo automatizar e conciliar a chave estática eu tenho que gerar uma chave dinâmica um QR Code dinâmico ou seja é uma chave e um QR Code que vale só pra aquele pagamento que o cliente gerou pra que ela compra tá então eu não consigo usar a chave do cliente pra fazer nenhum tipo de automação eu tenho que ter um gerador de chave dinâmica que é um processo assim como o boleto eu mando pro banco registro no banco o banco me dá uma chave dinâmica e eu faço pagamento usando aquela chave boa aí o Túlio aqui ó ele quer saber se pra ter o boleto híbrido é preciso ter o boleto e ter o Pix também no app e como é que faz pra gerar o QR Code legal você tem dois cenários você tem se o seu banco não tem boleto híbrido disponível nativamente isso a gente tá falando de integração bancária direta tá eu vou ter que ter o boleto e o Pix agora alguns bancos já tem a modalidade de boleto híbrido disponível nativamente nesse caso é só o boleto você vai mandar o boleto só que você vai identificar aquele boleto como boleto híbrido e o banco já vai te retornar o boleto com o QR Code do Pix não é você que vai gerar o QR Code o banco já vai te mandar essa informação porque lá dentro do banco ele já fez a integração dessas duas chaves a próxima aqui é do Dereck ele contou uma experiência dele ali que ele manda a remessa bancária para os clientes via arquivo e aí ele quer saber como é que funciona a web service para boleto híbrido legal o web service ele dispensa o arquivo de remessa então não sei se você já trabalhou com nota de serviço onde você pode mandar a nota de serviço um lote em um arquivo ou você pode mandar no caso uma API REST você vai mandar um lote de notas em um arquivo JSON ou você vai mandar um único JSON com só uma nota no web service é da mesma forma eu posso mandar um lote de boletos mas aí não tem não existe arquivo de remessa o que existe é uma API no caso do plug boleto por exemplo você pode mandar um lote de boletos para o plug boleto e o plug boleto vai se comunicar com o web service bancário e aí isso tanto para boleto quanto para boleto híbrido por que que eu falo do web service porque os bancos como eles estão trabalhando numa modernização dos serviços eles tendem a liberar o serviço de boleto híbrido já no web service e talvez não no arquivo de remessa então se você está trabalhando com arquivo de remessa tem que ver se o seu banco vai liberar o boleto híbrido no arquivo de remessa mas no web service a gente já encontra alguns bancos trabalhando dessa forma então é do mesmo jeito quando você vai trabalhar com arquivo de remessa você tem o que um monte de linha de arquivo onde você tem um monte de boletos ali dentro só que ao invés de você pegar o arquivo e mandar e receber um retorno você vai trabalhar igual a uma API você manda o boleto via web service com as informações que a API precisa e recebe um retorno via um web hook por exemplo como é o caso da Tecmo Speed você não vai não vai ter nenhum tipo de arquivo transacionando ali é uma é uma transmissão automática não é mais aquela transmissão manual de gerar o arquivo mandar e tal não é automático vai no banco direto e volta bem mais prático né aí a última perguntinha aqui é do Rubens e aí ele pergunta se um boleto híbrido for pago pelo QR Code do Pix mesmo assim o banco cobra a tarifa de boleto sobre essa transação excelente pergunta Rubens vou falar sobre o que eu tenho conhecimento dos bancos que eu já conversei tá Rubens o que eles fazem o cliente ele tem uma tarifa de Pix e uma tarifa de boleto no momento que o cliente faz o pagamento se ele paga pelo código de barra do boleto é cobrada a tarifa de boleto se ele paga pelo QR Code de Pix é cobrada a tarifa de Pix não tem a cobrança das duas tarifas ou é uma ou é outra mas como eu disse isso foi os bancos que eu tive contato e que me passaram essa informação teria que consultar o gerente do banco do seu cliente pra ver como é que ele tá trabalhando mas o padrão eu acredito que seja esse show aí acabaram aqui as perguntas mais uma vez Renan muito muito obrigada pela sua palestra pelo seu conteúdo foi muito bom mesmo e até a próxima obrigado Gabi obrigado pessoal espero que tenha contribuído com vocês aí de um panorama do mercado de como que vai estar os meios de pagamento e o Pix em 2023 e qualquer coisa eu tô à disposição só mandar um e-mail eu tô à disposição 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 eu tô à disposição